É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa, ar em matéria no comando, que beleza. É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa, do pé conversa e muita moda sertaneja. Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família sertaneja. Meus amigos telespectadores, você que curte o programa Sertão em Festa, nós estamos aqui chegando no canal do Sertão em Festa para mais um programa muito apaixonado, aqueles programas do jeitinho que a gente gosta, e nós vamos começar com eles, os meus amigos João Batista e Zé Venâncio, cantando bonito, cantando apaixonado. Estou revoltado com ela e comigo, porque fui amigo de quem me enganou. Enquanto eu esqueci, morada e reza, somente tristeza me proporcionou. Depois de algum tempo, partiu e deixei, sofrendo e chorando, a dor da paixão. A triste criança, porém não compensa, assim é o que pensa o meu coração. É, mulher não se mata, que mulher não se corre, por mulher não se mata, por mulher não se morre, mas se ela voltar, vou matar meus desejos, vou dar uma surda de abraços e beijos. Estou revoltado com ela e comigo, porque fui amigo de quem me enganou. Enquanto eu me enganou, morada e riqueza, somente tristeza me proporcionou. Depois de algum tempo, partiu e deixou, sofrendo e chorando, a dor da paixão. A grande vingança, porém não compensa, assim é o que pensa o meu coração. Ei, mulher não se bate, que mulher não se morre, por mulher não se mata, por mulher não se morre, mas se ela voltar, vou matar meus desejos, vou dar uma surda de abraços e beijos. É isso aí, moçada. João Batista e Zé Venanço dando recado aqui no Certo em Festa. Nossa festa continua bonita, continua gostosa. Começo de ano, começo de programa, Certo em Festa, com muita festa, muita alegria. E desejando a vocês um ano novo cheio de muita paz e muita saúde. Vamos trazer agora eles. Carlos Augusto e Pantanal. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado. Feito uma estrela sem o céu, sei que já é madrugada e o meu sono que não vem. Será que me convém sair assim cortando estrada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade. E sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. Amor diferente, olhar de serpente é um doce veneno que me satisfaz. Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém. Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade. E sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Amor diferente, olhar de serpente é um doce veneno que me satisfaz. Meu amigo, o J. Afonso, um abraço pra você, meu querido. Vai essa música da Darlene pra você. Deixa cair, Dieguinho. Agora você me procura e pede pra voltar. Dizendo que ainda me ama e precisa de mim. Dizendo que ainda me ama e precisa de mim. Sabes o quanto eu sofri sem você aqui, enquanto você andava por aí. Eu juntava os pedaços pra continuar Você não teve consciência em sua decisão E arrebentou em pedaços o meu coração Dizendo que estava cansado de aguentar E agora pede pra nem perdoar Mas o que eu faço com a minha razão Será que é tão fácil a estrada de ir e de vir? Dizer o que pensa para destruir Tantos sentimentos de quem só te amou demais Não sei como você se sente Mas quanto a mim Carrego as marcas que deixou aqui A boca prender e não volta jamais Você não teve consciência em sua decisão E arrebentou em pedaços o meu coração Dizendo que estava cansado de aguentar E agora pede pra nem perdoar Mas o que eu faço com a minha razão Será que é tão fácil a estrada de ir e de vir? Dizer o que pensa para destruir Tantos sentimentos de quem só te amou demais Não sei como você se sente Mas quanto a mim Carrego as marcas que deixou aqui A boca prender e não volta jamais A boca prender e não volta jamais A boca prender e não volta jamais Nunca mais Eta coisa boa Darlenez aqui no programa Serta em Festa Nossa festa é assim, é muita festa, muita alegria Você que mora em outra cidade, quiser gravar um vídeo ao vivo E mandar pra nós aqui no Serta em Festa Será um prazer colocar você aqui no nosso Serta em Festa Online Você vai mandar no meu zap 999717610 Você grava ao vivo aí na sua casa, sentado na sua cadeira Tocando a sua viola E manda o vídeo pra nós aqui no meu zap 999717610 Eu mando pra você na internet E você vai curtir aí na sua cidade Vamos trazer agora eu cantando bonito Cantando apaixonado pra vocês Arimatéia Deixa cair, Dieguinho Certo dia eu parei Fiz uma reflexão Em respeito a natureza E a nossa criação A fruta vem da semente Ela germina do chão Vem a chuva, molha a terra E o tempo se encarrega E toda transformação A água vem da nascente E brota do próprio chão Pura limpa, cristalina Forma córrego e ribeirão Na medida do possível Vai tomando o seu lugar Não tem como impedir A água vai para o rio E o rio vai para o mar Cada animal tem seu jeito Na sua fecundação A fêmea procura o macho Só para reprodução Para nós seres humanos Existe uma exceção É fácil compreender Nos amamos por prazer E não por obrigação Quando os olhares se cruzam E o coração disparou É uma atração total Uma química que rolou Um jogado no cabelo Um sorriso encantador O nosso corpo se atrai E a nossa vida sai De um ato de amor Cada animal tem seu jeito Na sua fecundação A fêmea procura o macho Só para reprodução Para nós seres humanos Para nós seres humanos Existe uma exceção É fácil compreender Nos amamos por prazer E não por obrigação Quando os olhares se cruzam E o coração disparou É uma atração total Uma química que rolou Uma química que rolou Um jogado no cabelo Um sorriso encantador O nosso corpo se atrai E a nossa vida sai De um ato de amor O nosso corpo se atrai E a nossa vida sai De um ato de amor Ato de amor Uma composição minha E do meu amigo Paulo Cruz da dupla Paulo Cruz e Zé Eduardo Moda boa demais da conta Sertão em Festa É o programa mais bonito E mais apaixonado O Pontal do Triângulo Mineiro E nós vamos continuar O programa com eles O pessoal lá de Uberaba Canta muito bonito Zé Lito e Zilomar Abre a porta ou a janela Vem a ver quem é que eu sou Sou aquele amante anônimo Que sempre que manda flor Sou aquele apaixonado Que nunca se declarou Abre a porta ou a janela Vem a ver quem é que eu sou Sou eu Sou eu Sou eu Seu grande amor Que o destino escolheu Você É sim O grande amor que Deus escolheu pra mim Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Seu grande amor que o destino escolheu Sou eu Sou eu O chonadão Alucinado Minha canção Minha canção Nesta noite em doarada Sou eu Sou eu Seu grande amor Que Deus escolheu O grande amor que Deus escolheu pra mim Sou eu Sou eu Alucinado Alucinado Quase morto De paixão Alucinado Quase morto De paixão Alucinado Quase morto De paixão É o programa Certo em festa Vocês curtiram aí Zé Lito e Ziromar Uma dupla muito boa Promete demais esse menino Tá fazendo sucesso em todo o Brasil E eu quero aproveitar e quero abraçar Todos os telespectadores da cidade de Uberaba Que assistem o nosso programa pela internet Você que é fã do programa Certo em Festa Que assiste a gente todos os dias A nossa live aqui no canal do Certo em Festa O nosso abraço Nosso carinho E essa música muito apaixonada pra você Com a dupla aqui de Uberlândia Dois é hein Canta muito bonito Tamiro e Tavinho Na hora do bater Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir E chorando Me abraçou Meu corpo pereceu Pediu e me suplicou Me perguntou Me perguntou Por quê Mas eu não respondi Só pra não te atender Só pra não te atender Disse adeus E eu saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do bem Você não respeitou Quem te amou demais Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor nos ver Melhor nos ver Mas eu não respondi Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor nos três Na hora do haver Na hora do haver Você olhou pra mim Você olhou pra mim E não agregou Ao ver chegar o fim Tá aí, meus amigos Vocês curtiram Itamira e Itavinho Esse pessoal canta bonito, hein, senhor? Canta tudo quanto é estilo Ele não tem esse negócio com eles, não Só pedir e eles cantam Pode contratar sem medo Tamira e Itavinho no sertão em festa Eu agora quero continuar a nossa festa Com o nosso amigo Grande cantador Joaquim Lacerda Padre Será que é pecado Um homem casado Se apaixonado Se apaixonar Porque eu estou apaixonado Por alguém Que o seu nome Eu não posso falar A mulher A quem estou amando Por quem vivo chorando É casada também Padre, o que eu faço agora? Já não encontro um jeito De esquecer este alguém Um gamadão 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 Agora eu sou Se realmente é pecado Perdoa-me, por favor Eu sei Fui contra a lei Dos mandamentos Da igreja Mas eu não tive defesa Diante de um corpo encantador Padre, será que é pecado Um homem casado Um homem casado Se apaixonar? Porque eu estou apaixonado Por alguém Que o seu nome Eu não posso falar A mulher A quem estou amando Por quem vivo chorando É casada também Padre, o que eu faço agora? Já não encontro um jeito Já não encontro um jeito De esquecer este alguém Um gamadão 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 Agora eu sou Se realmente é pecado Perdoa-me, por favor Eu sei Eu sei Fui contra a lei Dos mandamentos Da igreja Mas eu não tive defesa Diante de um corpo encantador É isso aí, moçada A flor no nosso jardim É o programa certo Em festa continua de moda Vamos trazer para você Aqui agora Roberto e Mazinho Eu cheguei, bati na porta E a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta E a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém nos viu Não viu, não viu Não viu, não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado como eu venho Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom Um beijinho no salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom É bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Entramos pra casa dentro E paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entramos pra casa dentro E paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É uma gracinha É uma gracinha É uma gracinha É uma gracinha Despedido meu benzinho A janela fechou Foi embora chorando Meu amor chorou Despedido meu benzinho A janela fechou Foi embora chorando Meu amor chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou, chorou Chorou demais Meu bem chorou Tá aí moçada Roberto e Mazinho aqui no programa Sertão em Festa Eu quero dizer a você Que é o nosso telespectador Você que mora em outra cidade Que gosta de cantar E queria participar do programa Sertão em Festa Grava uma música ao vivo Ou dublado no CD E manda pra nós Aqui no nosso sertão Ou um vídeo bem caprichado Manda pra nós aqui no meu zap 999717610 Nós vamos colocar você em evidência No Sertão em Festa E você vai mostrar pros seus amigos Aí na sua cidade Vamos continuar com ele O meu amigo Rincão Apaixonado Garçom Ouvindo essa música Me fez relembrar E curtir minha fossa Garçom Essa música é top Mas eu vou confessar Tô me sentindo um bosta Foi nessa mesa de bar Que o meu mundo Que o meu mundo Que o meu mundo Que o meu mundo A vida não tem mais jeito Só me resta beber Pra esquecer essa dor No meu peito Eu virei Eu virei cachaceiro Eu virei cachaceiro A vida não tem mais jeito Só me resta beber Pra esquecer Pra esquecer essa dor Que o meu mundo Que o meu mundo Eu virei Só me resta beber pra esquecer essa dor no meu peito. Só me resta beber pra esquecer essa dor no meu peito. Tá aí, moçada. Vocês curtiram o Ricão? Ele não tem grana, não. Mas tem muita voz e muita moda boa, né, Ricão? Um abraço pra você, meu amigo. O programa Acerta em Festa está chegando ao seu final. Quero agradecer todas as pessoas que estiveram em sintonia com a gente. Deixar aqui o meu carinhoso abraço. Meu muito obrigado a todos vocês. Desejando uma excelente semana. Todo dia uma live pra você. Todo domingo, ao meio-dia, uma live inédita. Vamos fechar o programa de hoje com eles. Caravuchita e Rosa Branca. Meu grande abraço a todos vocês que curtiram o nosso programa. Tchau, gente. Até domingo. O clube do solitário onde encontra a amizade Meu amigo Paulo César que comanda a liberdade É um programa de audiência e de boa qualidade Lá encontrei meu grande amor pra minha felicidade Dezesseis de dezembro é dança maravilhosa Transformamos nossas vidas num lindo gostão de rosa Numa capela modesta, muito linda e formosa Foi o nosso matrimônio na medalha milagrosa Motorista da Transcol era o meu apelido Pela conta de rosa milagrosa Eu fui o seu pretendido Através da rádio América que ficamos conhecidos Hoje ela é minha esposa e eu sou o seu marido Hoje aqui nosso anjinho, nossa vida é tão bonita Nós cantamos de viola, todos que lê a crente Nossa curva é sertaneja e vai ficar na rádio Ela é minha rosa branca e eu sou o seu cravo chita Nossa curva é sertaneja e vai ficar na rádio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.